Níger, milhares de pessoas manifestaram-se em Niamê no domingo em apoio ao regime militar, apelando às potências estrangeiras que se empenham na diplomacia com seus governantes militares. Zimbábue vai realizar eleições na quarta-feira, 23 de agosto. O presidente Emerson Nanguagua realizou seu último comício do partido ZANU-PF no sábado, enquanto seu principal opositor Nelson Chamisa, do partido Citizens Coalition for Change, realizou seu último no domingo. Gabão, antigo ministro da Educação e candidato presidencial da oposição Albert Ondo Ossa, realizou um comício em Libreville no domingo. A Haiti, uma delegação de agentes da polícia queniana, chegou ao país no domingo. Oficiais quenianos estão numa missão de reconhecimento na sequência da disponibilidade em ajudar a polícia do Haiti na sua luta contra a violência de gangues. África do Sul foi oficialmente inaugurada a Feira Comercial dos BRICS no fim de semana, antes da cimeira dos líderes do grupo, prevista para esta semana em Joanesburgo. Oficiais quenianos estão no domingo.